Peste a canção de um negro que partiu na porta Negro morreu na sensata, quase o primeiro cheiro Senhor, mandou prender, quando o sol escutou O sol quente em cima do medo, cansado o medo tombou Senhor, a gente ainda é malvado Contário a Cristo, Senhor Cristo, Senhor, nos dá paz Senhor, a gente ainda é malvado Esta canção de um negro que partiu na porta O adeus e o teu velho Neste de ver o marxão Amém. 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 Amém.